A gente que sofre, não é, Beatriz? Todo mundo faz todas as coisas. É, Beto, a gente que sofre. É para aprovar os requerimentos. E até requerimento, cara. Pronto. Está reaberta a reunião. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Ordem do dia, terceira fase. Passa-se a terceira fase do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado Zé Guilherme e que agora passa a presidência da reunião para o deputado Sargento Rodrigues. Suba-presidência, faça a leitura do requerimento do deputado Zé Guilherme. Excelentíssimo, senhor presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. O deputado que subscreve requer, de vossa excelência, os termos regimentais, seja realizada audiência para discutir junto com a secretária de Planejamento e Gestão, com a Secretaria da Fazenda, com os centros de formação de condutores, com as empresas de desmontagem veicular e profissionais das bancas eliminadoras, os impactos decorrentes da transição dos serviços de trânsito da Polícia Civil para a CEPLAG, as novas exigências dos processos, nos prazos e nos exames de direção para habilitação de condutores, bem como esclarecer a divisão das atribuições que antes estavam a cargo do DETRAN e que, com a reforma administrativa, foram incorporadas a CEPLAG, a Secretaria de Planejamento e Gestão, com a finalidade de garantir a boa formação e a segurança no trânsito e transporte de Minas Gerais, bem como garantir a eficiência financeira do Estado, bem como dos centros de formação de condutores, além de possível aumento na arrecadação do Estado, com a revisão do processo de tributação, permitindo a incidência de imposto aos desmontes na nota de saída e que tenha maior fiscalização dos desmontes ilegais e que haja padronização dos processos de credenciamento das empresas de desmontagem para a maior segurança jurídica e clareza do cidadão. A presidência toma liberdade, deputado Zé Guilherme, de encaminhar favoravelmente o requerimento de vossa excelência, chegue em uma muito boa hora, uma vez que nós temos recebido diversas denúncias desse centro de formações e, principalmente, também das novas empresas que foram criadas para fazer as vistorias, as ECVs que foram criadas para fazer as vistorias e houve promessas aqui dentro da Assembleia. Nós, inclusive, insistimos para que emendas que eu apresentei em plenário fossem acatadas para garantir melhor previsão legal para essas empresas que foram criadas para fazer essas vistorias. E, no entanto, tinha um grupo de deputados que defenderam, não, nós já combinamos aqui com o deputado Gustavo Aladar, o secretário de governo, vai funcionar tudo mil maravilhas, está tudo combinado, vai estar no decreto, o decreto veio, não fez a previsão e essas pessoas estão desesperadas quebrando todo investimento julgado ralo abaixo. Então, vossa excelência traz o requerimento em muito boa hora. E eu espero, eu ia sugerir à vossa excelência, mas fica aqui a sugestão, caso vossa excelência queira, eu acho que vossa excelência precisa é convocar a secretária de Planejamento de Gestão e de Fazenda, porque a Assembleia, os deputados e deputadas de todos os partidos, seja de oposição, deputado independente, de base, está todo mundo cansado de ser enrolado pelo próprio governo. E todas as promessas que foram feitas para um grupo de deputados, inclusive para o deputado Luizinho, do PT, para o deputado Bechi, para o deputado Alencar da Silveira Júnior, vários deputados, nenhuma das promessas que foram feitas foram cumpridas. Então, vossa excelência apresenta o requerimento em muito boa hora. E eu espero que vossa excelência ouça a voz de quem tem um pouquinho de experiência nessa casa. Sugiro a vossa excelência não convidar os titulares, sugiro a vossa excelência convocar os titulares, porque esse assunto já vem dando muito trabalho para a Assembleia e vem quebrando, literalmente, quem fez os investimentos, achando que o governo ia ter toda a agilidade ao transferir as atribuições do DETRAN para a CEPLAC. São essas minhas considerações, deputado Zé Guilherme. Obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Tenho certeza que eles vão comparecer, deputado. Em votação, requerimento. Não, sou eu. Achei que você ia fazer alguma consideração. A presidência vai submeter o requerimento do deputado Zé Guilherme em votação. Em votação, o requerimento dos senhores deputados e deputadas, que aprova, permaneça com o 5º. Aprovado. Eu ainda quero depois ver vossa excelência apresentando um outro requerimento mais tarde para convocar. devolvo à presidência dos trabalhos ao deputado Zé Guilherme. Obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presidência dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião, determina a lavratura data em céus-trabalhos. Não, calma. Eu vou prestar em mim na minha. Obrigado, viu? Causa boa, não? Obrigado,то. Olá, Maís. O que? Faz e eu vou relatar aí de novo. Beleza? Obrigado.